Olá, meu nome é Eduardo Bertero, sou urologista e andrologista especializado em cirurgia de reconstrução peniana e implantes peniano. Muito bem vindo ao meu canal, por favor curta esse vídeo e se inscreva no canal, assine o sininho e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu. E também siga a gente lá no Instagram que nós estamos bem ativos lá também. Hoje eu vim trazer um assunto que foi sugestão de alguns pacientes meus sobre o como acionar, como manusear a prótese inflável. Então, para você que tem uma prótese inflável, para você que tem curiosidade ou que deseja ter uma prótese inflável, eu vou demonstrar aqui em um modelo aqui como que deve ser esse acionamento depois, claro, da cirurgia. Tá bom? Então fica ligado aí que daqui a pouco a gente começa a falar sobre esse assunto muito importante e interessante. Bem, então, o manuseio de uma prótese inflável para alguns pacientes pode ser realmente problemático e o paciente pode ter uma certa dificuldade. Não é apenas um botão eletrônico assim, é um mecanismo hidráulico e que necessita de um certo esforço. Hoje aqui eu vou demonstrar em uma prótese inflável da marca da Coloplast, que é a Titan. Essa é a prótese especificamente demonstrada aqui para vocês. Então, nós temos aqui dois cilindros, nós temos outros vídeos aqui no nosso canal falando sobre a prótese, mas essa é uma prótese que tem dois cilindros que vão dentro dos corpos cavernosos, dentro dos canais cavernosos. Aqui é o reservatório que vai dentro do do abdômen do paciente. E aqui é o que eu quero conversar com vocês hoje. Aqui é a bomba, tá? Essa bomba que é o dispositivo que fica dentro da bolsa testicular, entre os dois testículos e por onde o paciente vai aprender a manusear o dispositivo. Então, a minha recomendação é que começar o mais breve possível aciclar a prótese. Quanto que é o mais breve possível? Em geral, sete a dez dias, se o paciente não tiver dor ou tiver tolerância, já começar a aciclar. Isso evita um travamento do dispositivo e também vai deixando o paciente o paciente mais familiarizado com o manuseio do dispositivo, tá bom? Então, a minha dica, vamos dizer, número um, que é a bomba. A bomba que eu chamo de bubo ou de pera. Eu gosto de chamar de pera. Aqui é por onde você vai inflar e aqui é por onde você vai esvaziar ou voltar ao estado flácido, tá? Então, dica número um, não use, não use o indicador e polegar, porque a força que você tem que fazer é uma força razoável, como é o mecanismo hidráulico. Além do mais, se você usar o indicador ou polegar, pode escapar e você pode acabar beliscando a pele do escroto, que não vai ser uma sensação agradável, tá? Então, o que que eu recomendo? Primeiro você, óbvio, vai ter que aprender, eu sugiro com os olhos fechados, você tentar aprender o que é exatamente a pera, né? Você vem embaixo, isso aqui vai estar embaixo da bolsa testicular, você vem com os olhos fechados e apalpando aqui para sentir essa pera. É claro que no seu corpo é diferente, primeiro que sua mão vem de cima e tem pele, né, em cima do dispositivo, pode ter um pouco de fibrose, pode ter um pouco de tecido, então não fica tão fácil como aqui. Mas de qualquer maneira, você acertando aqui o bulbo, eu recomendo esse movimento, você usar essa porção aqui do indicador, juntamente com o polegar. Dessa maneira, você não vai fazer só força nos dedos, você vai fazer força na musculatura do antebraço, então vai ser muito mais eficiente. Olha aqui, ó, você vai e vai até o final, né? Você vai comprimindo contra o polegar e o indicador, de tal maneira que os cilindros vão se enchendo de líquido e você vai ter a ereção desejada, tá? É claro, conforme você vai enchendo o sistema, vai ficando mais duro a bomba, pera fica mais dura. É como encher o pneu da sua bicicleta. Quem já encheu o pneu de bicicleta, quando o pneu está bem cheio e você vai bombando, é a mesma sensação, aqui vai ficando duro. A bicicleta também, você vai tendo dificuldade, porque a resistência é maior. Então, essa é a dica principal. Tem alguns colegas que recomendam usar, fazer a manobra dos dois polegares, que seria assim, ó, você apertar os dois polegares ao mesmo tempo contra aqui o indicador, contra o indicador, tá? Dessa maneira, também é bastante efetivo. Uma outra coisa que eu ainda não falei, mas que eu acho muito importante, é quando você for fazer, manusear esse dispositivo, a bomba, você fixar, estabilizar, estabilizar isso daqui, tá? Para você aí sim conseguir manusear tanto a pera como o mecanismo de deflação. Bem, agora que você já aprendeu como inflar a prótese peniana inflável, você precisa aprender a desinflar, a voltar com que o líquido volte aqui dos cilindros para o reservatório. O reservatório está vazio aqui, tá vendo? Então, você quer agora que o reservatório fique cheio e o pênis volte ao estado flácido. Então, novamente, você vai estabilizar, você pega os tubinhos com a mão esquerda, com a mão não dominante, você pega os tubinhos e fixa bem o dispositivo dentro da bolsa testicular. E agora você vai à procura desse botão aqui, ó. Esse botão, muitas vezes, ele está um pouco mais para dentro aqui do dispositivo, para dentro. Então, ele não fica tão saliente como está aqui. Às vezes fica menos saliente e os pacientes têm alguma dificuldade em encontrá-lo, tá? Minha recomendação, vá, procure a pera, com o seu indicador polegar, como eu estou fazendo aqui, procura a pera e vai subindo. Conforme você vai subindo, você vai apalpar aqui. E qual que é o movimento correto? O movimento correto é apertar um contra o outro, que lá dentro nós temos uma mola, e essa mola deve encontrar, ó, um contra o outro. Ao mesmo tempo, eu sugiro e recomendo que você aperte a sua unidade de maneira, ó. Aperta aqui, aperta o pênis, vai esmagando o pênis aqui em cima, depois um pouco mais para baixo. E aqui, teoricamente, você pode apertar de 2 a 4 segundos e soltar. E aí você pode até usar com as duas mãos, se você tiver uma unidade maior, as duas mãos, até que o líquido retorne todo ao reservatório e aí você vai conseguir encontrar a flacidez, tá? Então, lembrando, mais uma vez, mais outra dica, né? Muitas vezes, o paciente, ele se engana no começo e ele acaba apertando essa porção aqui. E essa porção aqui, nada vai acontecer. Então, dá uma viradinha, assim, no seu, dentro da sua bolsa testicular e vai encontrar o botão correto para ser pressionado, tá? Isso, no começo, você vai ter um pouco de dificuldade, mas você vai aprender, todos os pacientes aprendem a manusear o dispositivo. Eu espero que eu tenha ajudado você a dirimir suas dúvidas com respeito ao enchimento e ao esvaziamento da prótese inflável dessa marca aqui, da Coloplast, marca, dispositivo Titã. E agradeço mais uma vez aí a sua fidelidade. Se inscreva no canal, acione o sininho, curta esse vídeo, compartilhe com algum amigo seu, deixe sugestões de pauta e siga a gente lá no Instagram, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.